Vai dar um rolê, rolê, de raia fusca, tá minha mina, ô cabelo, dura, vai dar um rolê, rolê, de raia fusca, sabe qual é? Cheguei, tananananane, olhei, tananananana, no baile, só tinha vagabunda, entrei, olhei, Só tinha, liga aí, só tinha, africuna, africuna, meninas solteiras, o baile é de vocês, vem dançando duas de cada vez, Negão, 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 ganh, ai, 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 meu cu negão, ai, 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 meu cu negão, negão atrás do Jairão Passei a maionese no pão Falei pro tal do Ricardão Cuidado, meu cu é novinho Nunca dê ele e você vai devagarzinho Ricardão solteiro, meu cu é de você Vai devagarzinho pra não doer Ai, 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 Ricardão Ai, 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 Ricardão Sem sua discreta, que coisa absurda Vou dar um rolê com o Ricardo de Raia Fusca Obrigado, MC Eder Dedé Olha isso, faz parte Meninas É o funk da broca É Vida é ter Uma camisinha de goiaba Poder Usar Só com o bicho da danada Vários moleque Vários investimentos Ai como é bom Usar o tal do Do rolamento Ai como é bom Usar o tal do rolamento Se você tá com O cu grande Você vai Lá no tiozinho Ele vai Pegar o rolimã Pra você Do tamanho do Buraquinho Eu tava no top do momento Já mudei pro reabuso de novo Vamos lá Vamos lá Vai, pega o pau Vou botar a igreja agora Vai, canta a igreja Pega o pau I wanna loo 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 Anthony O que é isso? O que é isso? É isso aí galera, vamos aí mais uma vez aí na rádio Vocês não estão gravando não, né? Não estão gravando Quero ver isso Não vai, Diego Paulo Tá da hora, mano Pergunta Tá aqui, Alan Jackson Alan Jackson Alan Jackson I'll come back I come to break I will know The land before The land before Seed in the land The land before Never kiss on the ground Can't let me Let me see me I'll know No Beckham I'll know Red Moon I'll know No Candy Home Get me So bright And I will come You will love me You will love me You will love me And I'll try And I'll try And I'll rock And love Sing it up And I'll try And I'll try Hey Even when I got You will love me I'll try Estranque, riding rockets and all right, singing over the city, Dubai I'm below and singing, don't I believe in all love Living on love I got that Qual que é aquela? A enxada e a caneta A enxada e a caneta Eu não lembro É o modão daqui Enxada e a caneta Como que é o nome? Como que eu comeu já? Não lembro A enxada e a caneta Um dia a enxada Tava Carpino 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 no Carpino no quintal E a caneta chegou E falou assim Pra enxada C C Vou cantar Carpino no quintal 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 ou brown migration pai cantam a música aí pai cantam a música aí pai eu pego refri bananá de neite? pega lá mano pega lá pega lá pega lá mano vocês gravaram? não 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 Tchau, tchau.